E quando a gente fala de FIGITAL, a gente está falando da integração entre o canal físico e o digital, que tem acontecido e foi muito impulsionado pela pandemia. Quando a gente trabalha na ClearSale, eu costumo falar que a gente nasceu no mundo digital, nasceu junto com o e-commerce brasileiro, onde todo mundo quer estar, e hoje essa integração faz parte. Então o físico vira experiência, o digital vira conversão, ou vice-versa, você pesquisa no digital e vai para o físico fechar a sua compra. Então eu acho que é prover e colocar cada vez mais o cliente no centro, gerar experiência, e eu acho que a gente tem visto inúmeros cases no Brasil e no mundo de bons casos como esse. Foi pauta inclusive da NRF esse ano, um grande evento global de varejo, e eu acho que a gente está sempre colocando o cliente no centro e privilegiando as experiências.